Esta quinta pertenceu a um senhor que era o Barão de Fladgate. O Barão de Fladgate, quando a Filoxera entrou no Douro, o Barão de Fladgate, já tinha ido à França e já sabia da Praga. Portanto, quando a Filoxera entrou no Douro, ele foi, nesta quinta, na Quinta da Rueda, a primeira pessoa a estudar a Praga e a tentar desenvolver alguma coisa para atenuar os efeitos que o inseto trouxe ao Douro. E foi nesta quinta. O Douro sempre foi muito inglês, não é? Porque o Douro começou, e o vinho do Porto essencialmente começou, com a exportação do vinho do Douro para o Reino Unido. Porque houve uma guerra entre Inglaterra e França, Inglaterra ficou inibida de fazer importação de vinho de França, havia ingleses já em Portugal, ligados essencialmente à indústria têxtil, que viram uma oportunidade de negócio de vender vinho para a origem. E então começaram a enviar, no início começaram a enviar vinho verde, porque estavam essencialmente na região de vinho verde, e depois, como o vinho verde, enfim, já por si é algo ácido, chegava em condições algo degradadas, e então foram ingleses que começaram a vir mais para o interior, onde Portugal já fazia vinhos mais encorpados, com mais fruta, com mais intensidade, com mais cor, com mais álcool, e começaram a exportar esses vinhos. E foram os ingleses. Daí o Douro ter sido sempre ocupado por ingleses, e hoje ainda há muitos ingleses no Douro, a nossa empresa é uma empresa portuguesa, mas de origem inglesa, a família é inglesa. Hoje já nem tanto, antigamente havia muitíssimos mais, mas sim, a maior parte das marcas ainda é inglesa, e a maior parte dos nomes que se ouve é inglês. Não sei se é mito ou mentira, simplesmente, os ingleses gostam de dizer aqueles que inventaram o vinho do Porto, aqueles que pediram para fortificar aquele vinho, para chegar bem... Então, provavelmente sim, não é? Porque a forma que se teve, a forma mais fácil... Bom, antes de mais é preciso dizer que o vinho do Porto, antigamente, não era doce. Era vinho do Douro, com álcool, era vinho fortificado, portanto, era um vinho seco fortificado. E sabe-se mais ou menos que foi na Vindima de 1820, que houve uma sobrematuração da uva, e as leveduras não conseguiram comer o açúcar todo, portanto, deu-se a coincidência de se criar um vinho um bocadinho doce. E esse vinho foi exportado, portanto, foi introduzido à aguardente e tal, e foi exportado. E os ingleses gostaram e no ano a seguir pediram aquele vinho algo doce. Ou seja, os ingleses estão sempre na origem do vinho do Porto e na secoência ao longo da vida do Porto. Portanto, provavelmente terão sido os ingleses, porque eram os ingleses, eram as empresas inglesas que faziam a exportação. Até há bem pouco tempo, e nós até fomos a primeira empresa, nós a Taylor, a verticalizar o negócio, a ter uma quinta no Douro. Porque até há bem pouco tempo, havia as empresas comerciantes e os agricultores. Os agricultores é que faziam o vinho. E o vinho, o vinho era comprado, depois os blendos, enfim, eram feitos à medida que era pedido, mas as empresas comerciantes, os negociantes, não tinham vinhas no Douro, nem tinham vinha, nem tinham uva. Portanto, isto de serem os ingleses a pedirem a fortificação, provavelmente foi, mas quem o fez foram os agricultores do Douro. E as uvas são daqui também. E as uvas, onde é que é? Não dá para fazer nada. Exatamente. Ou o Porto, onde eles estavam e onde estão. E as uvas, onde eles estavam e onde estão. E as uvas, onde eles estavam e onde estão. E as uvas, onde eles estavam e onde estão. E as uvas, onde eles estavam e onde estão.